Tchururururururu Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira Mamoré Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira Mamoré Caminho de ferro do oeste do Brasil Porto Velho até Guajará Mirim Tanto progresso conduzir aquele trem Hoje em regresso vai chegando a um triste fim Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira Mamoré Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira Mamoré Cada dormente Colocado no seu pleito A lenda diz A lenda diz E não é mentira não Representa um operário Morro Morto em sua construção Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira Que anda o trem na madeira Mamoré O trem que parte A seis horas da manhã De Porto Velho De Porto Velho De Porto Velho Com destino a Buná Sabem que sai Só Deus sabe como chegará Mas não há nada Todos sabem como é Mas não há nada Que anda o trem na madeira Mamoré Que anda o trem na madeira Mamoré 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 Você precisa ver para saber como é Que anda o trem na madeira uma moré Você precisa ver para saber como é Que andava o trem na madeira uma moré 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 Na madeira uma moré